Música Veja nesta edição, donas de casa podem ter benefícios previdenciários. Bancada feminina no Congresso quer estimular a aplicação de leis de proteção à mulher. Defesa civil de Altamira faz remoção de famílias que podem ser atingidas pelas enchentes. Emenda sobre demarcação de terras indígenas vai movimentar Câmara dos Deputados. Conheça melhor como funciona a previsão meteorológica na Amazônia. Tomam posse novos membros da Associação dos Tribunais de Conta do Brasil. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro e trabalhar em casa garante vantagens. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 8 de fevereiro, já está no ar. As donas de casa já podem ter o acesso aos benefícios previdenciários. Para isso, basta pagar 5% do salário mínimo e garantir a aposentadoria com 15 anos de contribuição. As donas de casa de baixa renda, dedicadas exclusivamente às tarefas domésticas, já podem contar com o benefício previdenciário de um salário mínimo. Garantindo a dona de casa que ela recolha 15% a alíquota de desconto para a previdência, seja na base de 15%, 5%, garantindo para ela os direitos previdenciários também, assim como as donas de casa facultativas, que antes da criação dessa alíquota de 5%, elas já podiam se inscrever na previdência como facultativas, só que a alíquota variava entre 20% e 11%. Hoje, elas já podem contribuir pagando apenas 5%. A contribuição garante os direitos previdenciários das donas de casa. A aposentadoria por idade, salário e maternidade, auxílio doença, pensão por morte, o auxílio reclusão. A lei 12.470 beneficia pessoas que trabalham somente em casa e não possam comprovar renda. Para elas, a contribuição com o INSS é de 5%, o equivalente a R$ 27,25, que devem ser pagos mensalmente. A dona de casa tem que passar ou numa agência da previdência ou através do sistema 135 e fazer sua inscrição como dona de casa de baixa renda. Para comprovar essa baixa renda, ela tem que fazer um cadastro, tá? E a renda familiar não pode ser maior que dois salários mínimos, que hoje representam R$ 1.090. Edna é dona de casa. Nunca pagou o INSS, mas já sentiu na pele o que é ficar sem benefício. No meu caso, que tive doente, tive um câncer. Quando procurei o INSS, até por falta de informação, atrás de uma aposentadoria, eles me disseram que eu não poderia me aposentar, mesmo tendo uma doença grave dessa, porque eu não tinha contribuído 10 anos. A oportunidade de ter uma aposentadoria e os benefícios que qualquer trabalhador tem anima a Edna. Com certeza, tranquilidade, uma estabilidade. Para quem não teve outra fonte de renda, o INSS seria uma asseguridade. A contribuição de 5% equivale a uma aposentadoria de um salário mínimo. Mas se a dona de casa melhorar de renda, pode contribuir com uma porcentagem maior e garantir um valor mais alto da aposentadoria. Se ela quiser ter uma renda maior que um salário mínimo, ela pode indenizar os 15% restantes durante esse período que ela já contribuiu com 5%, desde que ela pague os juros e a correção que incide nisso. A nova medida também vale para os homens. Com essa lei, o homem também, que fizer o trabalho doméstico, esteja com essa renda. A renda é familiar, incluída nesse valor, até esse valor ele tem direito, também como a mulher. A Receita Federal abriu hoje a consulta a mais um lote de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2011, liberado da Malha Fina. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, através do 146. Também foi liberada a consulta a declarações retidas em 2010, 2009 e 2008. O dinheiro será depositado no banco no próximo dia 15 de 2011. Serão creditadas restituições para mais de 43 mil contribuintes. A bancada feminina do Congresso quer estimular a aplicação das leis de proteção à mulher. Até uma CPI está sendo criada para apurar denúncias de violência. As deputadas federais querem incentivar a implantação de procuradorias da mulher nas assembleias legislativas, que ficariam responsáveis por receber e encaminhar denúncias de violência contra a mulher. É necessário sim um olhar especializado e as procuradorias virão preencher esse espaço. Em cada uma das unidades, das 27 unidades da federação, a mulher ganhará muito com isso. A procuradora da mulher na Câmara afirmou que 10 estados, no norte, só o Pará, estão implantando as procuradorias. É fundamental que a gente consiga descentralizar a ação da procuradoria. Não adianta nós estarmos aqui em Brasília se as coisas acontecem na base. Não quero dizer que não aconteça aqui no Distrito Federal. Mas, na verdade, para nós é muito difícil nós resolvermos e ficarmos só encaminhando as situações. Até uma CPI será instalada na Câmara para apurar denúncias de violência contra a mulher. A CPI é para isso, é para aperfeiçoar a lei, é para fiscalizar de que maneira a lei tem sido usada e cumprida, se tem sido. Então, para tudo isso, a CPI vem. Levantamento feito pela ONG Todos pela Educação indica que o Brasil tem mais de 3,8 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola. O estudo foi feito com dados do Censo de 2010 e mostra que este número representa 8,5% da população nesta faixa etária. O maior problema se concentra na idade pré-escolar, com 19,9% da população fora do sistema de ensino. E nas faixas etárias mais avançadas, de 15 anos a 17 anos, esta taxa é de 16,7%. A região norte tem 12,2% da sua população de 4 a 17 anos, ausente do sistema de ensino básico. O inverno amazônico começou e dá sinais de que será intenso no município de Altamira. Para as famílias que vivem em áreas que normalmente ficam alagadas, a realidade de ter que sair de casa para um abrigo é um drama que se repete a cada ano. Neste final de semana, as primeiras pessoas começaram a ser remanejadas para os abrigos municipais. A cena é comum na periferia de Altamira. Chuva forte, rua alagada e as pessoas tendo que enfrentar o risco de pegar alguma doença. Neste bairro, a família de Dona Gemima é a primeira a ser removida pela Defesa Civil por causa do risco da cheia. Com os móveis do lado de fora, ela não consegue esconder as lágrimas por causa do futuro incerto. A gente não tem ponte para sair daqui para canto nenhum. A rua da de trás também, a minha mãe mora na rua de trás, ali também está na mesma situação. Aí eu resolvi pedir ajuda, né, para ir para a exposição, para um abrigo, qualquer canto, porque eu não posso ficar aqui. A Defesa Civil é quem coordena a remoção das famílias que podem sofrer com uma enchente. É um trabalho de prevenção antes da água atingir um número maior de residências. Nós nunca retiramos, né, nesses oito anos, ninguém nesse período, né, nesse período chuvou. Sempre a gente retira, final de fevereiro, ano passado, retiramos em março. E em 2009, quando houve aquela enxurrada, foi no mês de abril, né, no domingo de páscoa, né. Então, nós temos que tirar essas famílias, né, quanto mais rápido possível, começar a retirar das áreas. E também a nossa vigilância permanente. Uma das preocupações da Defesa Civil é com o rápido aumento do nível do rio. De acordo com a própria Defesa, 10 centímetros por dia. As famílias que precisam ser remanejadas estão vindo aqui para o Parque de Exposições de Altamira, que ainda não está preparado. Foi feita uma limpeza, né, mas tem algumas coisas ainda para se adequar. Então, nós estamos subindo ao Parque de Exposição para acomodar essas primeiras famílias e trabalhar o dia inteiro para deixar o Parque de Exposição em condições habitáveis. Seu Raimundo é vizinho de Dona Gemima e há oito anos mora no local. Ele disse que prefere não sair de casa. A gente não tem um lugar para a gente ficar certo no meio de muita gente. Eu não tenho esse costume de ficar assim no meio de muita gente, né. Então, eu faço tudo para me inuir, para não dar trabalho para ninguém. O senhor disse que está fazendo uma ponte? Estou fazendo uma ponte ali para me atravessar, para me ir para o trabalho, minha mulher ir trabalhar. Sair de manhã cedo, né, por dentro dessa água, assim, aí não tem jeito, né. A gente faz a ponte para ficar melhor, para a gente sair de manhã cedo, sete horas, tem vezes quem sai cinco horas para o trabalho, né, e entrar numa água dessa, porque não tem outro lugar para a gente morar, né. O autônomo também espera receber uma moradia digna. Porque eles prometeram de dar uma casa para nós, né, outro lugar a indenizar. E esse é que nós estamos esperando, para eles abreviar o mais rápido possível esse ano, porque você vê, o barramento lá está subindo todo dia, né. Aí eles vêm dizendo que vai dar um lugar para a gente, né. Mas ninguém sabe nem onde é esses terrenos, onde é essas casas. Em alguns locais, o barco já está sendo usado como transporte. Mesmo com o risco de ter a casa alagada, algumas pessoas ainda estão construindo moradias. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça podem decidir nesta quarta-feira que provas, além do bafômetro, poderão ser usadas para caracterizar a embriaguez dos motoristas ao volante. O caso vai ao plenário depois de duas turmas do próprio tribunal divergirem sobre a necessidade do teste de alcoolemia para configurar o crime de dirigir alcoolizado. Um projeto de lei em tramitação no Congresso já prevê que o motorista seja enquadrado na lei seca, mesmo sem o bafômetro. Um novo embate entre ruralistas e ambientalistas pode movimentar a Câmara dos Deputados neste semestre. A votação de uma proposta de emenda à Constituição sobre a demarcação de terras indígenas. A PEC 215 prevê que o Congresso Nacional tenha plenos poderes para decidir sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil. Hoje, quem resolve os conflitos é o governo, por meio do Ministério da Justiça e da FUNAI. Uma proposta do próprio Ministério pode ser enviada à Câmara dos Deputados para evitar o provável desgaste da votação da PEC. Para o presidente da Frente Parlamentar de Agricultura, os produtores rurais não são ouvidos. Não há participação da sociedade, das prefeituras, não há audiência pública, não se respeita nada. E isso precisa ser mudado. Qual é a melhor forma, na nossa avaliação? Trazer o assunto de volta para o debate no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, que aqui estão os representantes do povo. A Frente Parlamentar, que defende os interesses dos indígenas na Câmara dos Deputados, também tem pressa, mas não quer esperar nem a proposta do Ministério da Justiça e nem a votação da PEC. Nós estamos trabalhando a possibilidade de produzir um projeto de lei para mudarmos a Constituição e o governo federal poder adquirir as terras desses povos e também indenizar os proprietários. Eu penso que esse projeto é uma grande alternativa para a gente negociar aqui dentro, até em relação à PEC 215. A produção nacional de veículos caiu mais de 19% em janeiro na comparação com dezembro. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, quase 212 mil novas unidades saíram das linhas de montagem no mês passado contra 261 mil em dezembro. A comercialização também caiu 23% de um mês para o outro, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Já a indústria automobilística empregou mais de 145 mil pessoas em janeiro, uma alta de 0,3% sob dezembro e um avanço de 5,4% sobre janeiro de 2011. Você acompanha ainda nesta edição como funciona a previsão meteorológica na Amazônia. Tomam posse novos membros da Associação dos Tribunais de Conta do Brasil. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro e trabalhar em casa garante vantagens. Música 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 Os trabalhadores do sistema portuário de todo o Brasil resolveram fazer uma paralisação de 24 horas. Ela conta com a adesão dos portos paraenses de Santarém, Vila do Conde e de Belém. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Música Os trabalhadores dos portos administrados pela União amanheceram de braços cruzados. O motivo? Uma reivindicação que já dura há nove meses. A meu lado está o vice-presidente do sindicato dos trabalhadores dos portos do Pará, que é o Paulo Damasceno, que vai conversar com a gente para passar mais informações sobre essa reivindicação. A classe reivindica o que, principalmente? Nós temos três itens básicos para negociar a profissionalização da nossa gestão portuária com a autonomia. Nós temos o nosso acordo com a Ligitê do Trabalho. Precisamos reavaliar a conduta do Deste, que tem encaminhado para nós uma série de dificuldades. Houve consenso entre a categoria e a empresa, porém, o Ministério do Planejamento está dificultando esse fechamento de acordo entre a CDP e os trabalhadores. O terceiro item é sobre a nossa previdência privada, que hoje, para sobreviver, depende do governo federal aportar recursos por conta do não pagamento das patrocinadoras, que são as companhias de DOCA do Pará. Agora, é uma paralisação nacional? Paralisação de advertência nacional. E se por acaso nós não tivermos êxito, a partir de 23h teremos greve por tempo indeterminado. Obrigado pelas informações. E a gente pode observar que aqui em frente às docas do Pará, o pessoal amanheceu reunido, fazendo essa paralisação. Lembrando que em todo o Brasil são mais de 30 portos que amanheceram fechados sob protesto. E cerca de 400 funcionários dos portos aqui de Belém estão sem trabalhar. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. O governo federal cancelou 181 convênios firmados entre organizações não governamentais e ministérios após concluir a análise dos acordos e seguidos escândalos envolvendo ONGs. Outros 305 convênios foram considerados com restrição e ainda podem ser cancelados. A nota divulgada pelo governo federal, Contraladoria Geral da União e Ministério do Planejamento destaca que 917 convênios foram considerados regulares. Isso significa 65% do total de 1.403 convênios analisados. Você sabe como é realizada a previsão meteorológica na Amazônia? Na ilha meteorológica, os especialistas analisam os dados. Cada imagem, mapa e gráfico mostram a situação da atmosfera, a formação, o desenvolvimento e a dissipação das nuvens, bem como a temperatura, a pressão, a direção e a velocidade do vento. Todos os dados que chegam no CIPAM vêm em tempo real através desta antena. Por aqui são coletadas informações dos radares meteorológicos espalhados por toda a Amazônia Legal. Dez meteorologistas analisam os dados. Em reunião, eles discutem a previsão que será divulgada. A gente já começa pelo primeiro fato que a gente não tem uma estação definida aqui, como na região sul, sudeste, que nós temos as quatro estações bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Aqui já na região equatorial, a gente já tem o inverno amazônico e o nosso verão amazônico. O boletim meteorológico de rotina geralmente é divulgado com nove horas de antecedência. No início da tarde, os especialistas já produziram a previsão para o dia seguinte. A média é de 34 boletins por dia. Além da previsão de rotina, existe a específica, que é encaminhada para um período de 24 horas, apresentando intervalos de seis em seis horas para órgãos parceiros em operações de campo. As demandas que chegam até nós são demandadas por órgãos parceiros, que são instituições nas várias esferas, municipal, estadual e federal. São, por exemplo, Polícia Federal, IBAMA, FUNAI. São órgãos, instituições também de ensino, como universidades. Então, essas informações aí, elas vêm, então, de encontro, necessidade, por exemplo, de opressão de campo. Então, essa é a importância da instituição, da Divimete, que é a Divisão de Meteorologia, suprir essas informações para esses órgãos parceiros. Diariamente, a Regional de Belém divulga informações para o estado do Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins. E devido às particularidades da região amazônica, as informações tendem a mudar drasticamente. Essa é a imagem, a imagem do dia, que mostra aqui a zona de convergência, bastante acentuada aqui, principalmente aqui na parte litorânea. E mostra aqui, um padrão aqui para cima de Belém, que a gente vê que tem muita nebulosidade. A ilha do Marajó também. Esses aqui são, digamos que seja um índice de quanto pode chover no dia. A gente já tem um outro aqui, uma outra imagem aqui já para amanhã. Quer dizer, já está tendendo para amanhã. Vamos ver assim. Por exemplo, esse aqui, amanhã, olha, já mudou totalmente aqui. A nebulosidade que a gente ensina aqui mais acentuada, que era, por exemplo, de 15 a 20 milímetros, a gente já não percebe mais aqui nessa área aqui em cima de Belém. Existem dois períodos, período seco e período chuvoso. E dependendo de como amanece o dia, com a influência da brisa e os fatores locais, é o que vai causar a formação de nuvem e, consequentemente, a chuva em cima da região. O radar meteorológico é a principal ferramenta utilizada para o monitoramento do tempo. Através de uma previsão a curtíssimo prazo, ele consegue emitir alertas enviados direto à defesa civil. Os meteorologistas também auxiliam o serviço regional de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Em casos de desastres, relatórios técnicos informam as condições do tempo durante o ocorrido. Um dos principais parceiros é o Seripa, que trata dos acidentes aeronáuticos. Então, é demandado essas informações, fazemos uma análise, e a partir daí é enviado a esses órgãos para tomar as providências. Estudos da meteorologia começaram há mais de dois milênios. Hoje, auxiliam nos mais variados campos da atividade humana, auxiliando no planejamento e nas tomadas de decisões junto aos órgãos competentes. Tomaram posse em Brasília os novos membros da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil e o Estado do Amazonas tem um representante. A nova diretoria da Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, tomou posse para o mandato de dois anos. Para a diretoria de controle externo, foi eleito o atual presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro. A diretoria de controle externo é aquela que vai exatamente propor as metas, como os tribunais devem agir no seu conjunto, tentar uniformizar inclusive procedimentos e ganhar força. O controle externo precisa se fortalecer nesse país e nós vamos tentar fazer isso. O conselheiro Júlio Pinheiro assumiu a vice-presidência de Relações Institucionais do Instituto Rui Barbosa. O Instituto Rui Barbosa hoje coordena todo o programa de modernização dos Tribunais de Contas em todo o Brasil. Para que os tribunais possam dar celeridade nos processos, possam trocar informações, para que os tribunais possam desenvolver com mais eficácia os processos, a tramitação dos processos em todos os Tribunais de Contas do Brasil. O que nós queremos? Trabalhar para que crie o Conselho Nacional da mesma forma do CNJ. Ele é necessário e imprescindível. O setor de serviço foi o que mais gerou empregos formais no Pará em 2011. Os dados foram divulgados hoje em Belém pelo Diese. E segundo o levantamento, o Pará foi o estado que mais criou empregos neste setor no período analisado. O estudo foi feito através de informações do Ministério do Trabalho e apurou que em 2011 foram gerados em todo o Brasil quase 2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. Destes, cerca de 48% foram no setor de serviço. No ano passado, o saldo positivo do setor foi de 925.537 postos de trabalhos formais. Me contaram e eu não acreditei. Pensei que era engano e fui conferir. Um grande banco controlado pelo governo federal está oferecendo aos seus correntistas antecipação do 13º salário de 2012. Isso mesmo, estamos em fevereiro e já estão querendo raspar um dinheiro que será recebido no final do ano. Para começar, propor esse tipo de negócio é uma afronta à educação financeira do brasileiro. Pior ainda, nem em bancos particulares eu vi uma proposta tão absurda. Sendo um banco de capital majoritariamente estatal, a educação financeira deveria fazer parte dos serviços prestados. Quanto aos correntistas, vai uma sugestão. Nem pense em pegar esse dinheiro fácil, pois ele ainda não é seu. O 13º salário é um benefício concedido pela legislação trabalhista em contrapartida a um ano inteiro de trabalho. Ou seja, este dinheiro ainda não é seu e gastar por conta é uma das piores coisas que podem ser feitas para abalar as finanças familiares. Não caia nesta tentação. Ao fazer a operação, você estará dando esta receita futura como garantia. E se perder o emprego, terá que quitar o empréstimo com o dinheiro que tiver em conta. Caso não tenha como pagar, o problema se agrava. Pois estar sem emprego e com uma dívida vencendo imediatamente é sinal de bola de neve. Ou seja, aquelas dívidas que se tornam impagáveis. O 13º salário é um prêmio que deve ser aproveitado no tempo certo. Não caia nesta armadilha. Em caso de dúvidas, mande mensagens para investimentos arroba pedrorloureiro.com Até a semana que vem. O Cine Líbero Luchardo em Belém está exibindo a quarta edição do Festival do Júri Popular. A mostra competitiva de curtas metragens não tem júri oficial e apresenta produções de vários estados. No final de cada exibição, são os próprios espectadores que avaliam a produção e votam em todas as categorias. A programação segue até o próximo domingo, com sessões às 17 e às 19 horas. A entrada é franca. O festival acontece simultaneamente em 20 cidades espalhadas pelas cinco regiões do país. Você já imaginou como seria trabalhar em casa? Mais de 10 milhões de brasileiros vivem essa realidade e garantem que ficar em casa traz muitas vantagens. Segundo um estudo realizado pelo Ibope a pedido da Confederação Nacional da Indústria, 32% dos moradores de cidades com mais de 100 mil habitantes gastam mais de uma hora para chegar ao trabalho. Para Cristina, a realidade é outra. Ela não gasta nem 10 segundos para sair de casa e chegar ao trabalho. Mas nem sempre foi assim. Eu saia 10 horas da manhã, porque eu tinha restaurante, saia 10 horas da manhã e chegava meia-noite em casa. Eu via as crianças de manhã, cedo, quando eles iam para a escola, acordavam, davam café, somente isso. Aí quando eles chegavam depois da aula, eu não podia acompanhar no dever de casa, não podia sentar à mesa para jantar. Aí isso para mim, eu sentia falta disso. A ideia de montar seu próprio negócio em casa surgiu por acaso. Foi procurando qualidade de vida para poder aproveitar, ficar com as crianças, ficar com a família, poder almoçar, jantar. E a gente acompanhar os estudos das crianças, chegar, ver o dever de casa, tudo isso. Com a sócia Silvana, Cristina divide boa parte do tempo. Mas agora o tempo também é compartilhado para momentos em família. Que é isso que eu estava procurando, né? As pessoas têm que procurar hoje, qualidade de vida, né? E eu acho que eu sou uma privilegiada por poder fazer isso. E nem todos podem, né? Tem gente que leva uma hora para chegar no trabalho, aí já chega estressado. Até o trabalho não rende, eu acho. Para Cristina, o simples fato de chegar ao trabalho sem precisar enfrentar o trânsito de Belém já é um grande avanço no seu bem-estar. Não preciso me estressar com ônibus, com trânsito, com nem sair de carro. Venho de lá, abro a empresa, assinto, meio-dia. Mas também a hora de sair a gente também não tem. Se tiver serviço a gente trabalha sábado, à noite. Mas domingo eu tenho livre para eles. O sorriso constante só vem afirmar que a escolha de Cristina está lhe fazendo muito bem. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho